E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é Mas quando eu estiver morto, eu suplico que não me mate, não Dentro de ti, dentro de ti Mesmo que o mundo acabe, enfim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe, enfim Dentro de tudo que cabe em ti E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí